Agora, um outro problema muito enfrentado nos aeroportos é o atraso nos voos, que também é uma grande preocupação no período da Copa. Vamos acompanhar agora uma reportagem sobre um caso de atraso que chegou à Justiça e obrigou a companhia TAP Portugal a pagar danos morais a um passageiro que levou 16 horas a mais para chegar ao destino. No ano passado, Rodrigo foi para a Europa fazer um curso. Ele se programou, comprou as passagens aéreas de Brasília com conexão de Lisboa para Roma e antes de iniciar os estudos, queria aproveitar um fim de semana na Itália. Mas teve os planos frustrados. Não tinha condições de ir para lugar nenhum, porque tudo que eu tinha programado tinha se perdido por causa do horário. Então eu tive que dormir num hotel no próprio aeroporto para poder no dia seguinte me programar. Insatisfeito com a prestação de serviços, ele resolveu ajuizar uma ação contra a companhia aérea, que foi condenada pela Justiça do Distrito Federal a pagar indenização de R$ 2.500 pela demora na conexão. No caso de atrasos, as empresas aéreas devem oferecer, após uma hora, comunicação. Duas horas, alimentação. Acima de quatro horas, acomodação adequada como sala VIP ou ainda hospedagem para o passageiro não dormir no aeroporto. Este advogado explica que as datas, horários e destinos das passagens devem ser cumpridos, porque são contratos com o consumidor, que deve guardar todos os comprovantes, como bilhetes, vales refeição, fotos do painel de voo mostrando atraso. É muito importante que o consumidor exerça a sua cidadania e faça a reclamação na ANAC, no PROCON. A reclamação na ANAC gera um processo administrativo contra a empresa. Se todo consumidor lesado fizer essa reclamação, serão tantos processos contra a empresa que não vai mais valer a pena, que a empresa vai tomar mais cuidado, a multa vai pesar para ela. Este foi o segundo problema com a mesma companhia aérea enfrentado por Rodrigo. E fica a lição de como agir quando os serviços prestados não agradam. Se todo mundo entrasse na justiça, se todo mundo fizesse valer isso, os prejuízos seriam maiores e as empresas parariam de fazer esse tipo de... parariam de atuar dessa maneira. A companhia aérea TAP Portugal informou por e-mail que já cumpriu a determinação da justiça. Vamos voltar então agora a falar dos juizados. Casos como esse mostrado aí na reportagem de atraso de voo também podem ser solucionados, né, nos juizados? Com certeza. Como eu disse inicialmente, o objetivo do CNJ, em conjunto com as instituições dos poderes judiciais dos estados, é dar uma solução imediata para o caso. Se por acaso essa solução não foi encontrada, aí sim a pessoa pode fazer a sua demanda judicial buscando tudo aquilo que ele acha que tem direito. Uma indenização por dano moral, uma indenização por dano material, para que seja feita a reparação pelo prejuízo causado. A estrutura do poder judiciário vai estar nos aeroportos para atender as demandas. Como eu disse inicialmente, a orientação do CNJ é para que essas demandas sejam solucionadas na base da conciliação, para que se dê uma solução imediata. Mas não há nenhum prejuízo no tocante a impedir que o passageiro venha ingressar com sua ação e terá a tramitação normal no juizado especial. Isso é uma situação que já está organizada, estruturada para atender a necessidade do cidadão. E aí nesse caso, sendo no juizado ou na justiça, em caso de atraso, o passageiro tem direito a esses itens aí mostrados, né? Na reportagem como hospedagem, alimentação, enfim, tudo isso continua valendo. Claro, isso muito em função do tempo de espera, né? Existe, já fixado por norma, o tempo de espera para cada situação. Se chegar ao extremo de se perder o voo e o voo sair no outro dia, é claro que a companhia aérea vai disponibilizar a hospedagem, a alimentação, para que ele tenha a dor, digamos assim, reparada, pelo menos provisoriamente, sem prejuízo da demanda que ele venha buscar no futuro. E que outros tipos de problemas podem ser resolvidos nesses juizados? Olha, o juizado, em função desse grande evento que é a Copa, e em decorrência também do trânsito de muitos passageiros vindos de outros países, a Instituto do Poder Judiciário está montada não só para essa situação específica de perda de barriga, mas também para a questão da criança, né? Da adolescente que venha ingressar no Brasil, que tem algum problema na sua entrada. Nós já fizemos uma preparação, um trabalho preliminar de orientação às embaixadas, através da FIFA, através dos órgãos de governo, padronizando um modelo de autorização para facilitar a fiscalização. Ou seja, toda adolescente, toda criança que ingressar no Brasil, ingressará com um modelo de autorização padrão, para que isso seja facilitado a fiscalização. Essa é uma ação também do CNJ que vai funcionar nos aeroportos para atender essa demanda. E aí, dentro dessas estruturas, nós temos pessoas que falam pelo menos dois idiomas. Se houver algum passageiro que a gente não consiga identificar uma pessoa para fazer, digamos, a tradução, porque ele não fala o inglês, que é a língua predominante, já se tem o contato com as embaixadas para deslocar uma pessoa do consulado para atender, para orientar esse estrangeiro. É mais ou menos assim que está montada a estrutura para que o judiciário dê a contribuição e possa minimizar qualquer problema que venha a acontecer com esses passageiros internacionais. Agora, todo esse funcionamento dos juizados, enfim, foi definido no Fórum do Judiciário para a Copa. Como é que foi o trabalho desse Fórum para se chegar a essa necessidade dos juizados? Nós fizemos um trabalho em parceria com os 12 estados envolvidos no evento Copa do Mundo. Conversamos com ele, com esses estados, para trazermos soluções de situações que poderiam vir a acontecer. O objetivo do CNJ foi coordenar essas ações para que nós possamos ter essa estrutura dos aeroportos funcionando não só para o evento Copa do Mundo, mas que isso seja uma estrutura permanente nos aeroportos, porque a gente sabe que o aeroporto é uma zona que existem esses problemas. Infelizmente, as companhias ainda não são estruturadas para atender a essa demanda e o objetivo do CNJ é montar essas estruturas nos aeroportos para que a gente possa ter, em todos os aeroportos do Brasil, uma estrutura do poder judiciário servindo ao cidadão. E também, com essa experiência da Copa, os grandes eventos que o Brasil venha patrocinar futuramente, essa estrutura esteja montada para atender essa grande demanda que acontece em decorrência desses grandes eventos. Ok, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Justiça. Obrigado.